Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal, beleza, hoje, 13 de julho de 2000 e 23, aqui, meu filho! Rapaziada, firme e forte com os trabalhos, ó, fazendo as formas que daqui a pouquinho eles vão vir colocando o concreto, top demais, parabéns, rapaziada, parabéns mesmo! Estão fazendo aqui um trabalho top, viu? E aqui serve o carpinteiro, segue os carpinteiros aqui trabalhando, trabalhando bonito, fazendo uns cortes ali e tal, o treino todo, rampa aqui no jeito, aqui embaixo essa contenção rapaziada chegando aqui na parte final, estão bem aqui na frente, fazendo um furo para drenagem e depois finalizando, lixando aqui essa contenção, top demais, sensacional! Rapaziada trabalhando aqui, trabalhando bonito! eles estão bem aqui na frente aqui, ó, top demais! Furo para drenagem, o polvo! Ah, onde se vê isso? Aqui, ó, fazendo esses furos aqui, ó, para drenagem! Aqui no cantinho o rapazinho lixando, olha aqui! Dando acabamento aqui nessa contenção que vai ficar bonito depois de prontinha, meu filho! Depois dela pronta, fica um luxo! Fica simplesmente um luxo! top demais! Agora vamos andar aqui, vamos andar até aqui embaixo, porque aqui depois o próximo passo da rapaziada é fazer a escada aqui, ó! Fazer a escada e também lá para semana que vem, eles vão focar nessa escada aqui e também nessa... nessa faixa adicional aqui, ó, aqui vai ter uma faixa adicional! Top demais! ali embaixo e descer com as máquinas para baixo aqui, ó, bem aqui para baixo, olha lá! já liberando espaço lá em cima! já liberando espaço lá em cima, não pode ficar nada lá em cima, porque domingão vai estar, vai estar aqui uma multidão, meu filho! para ver o jogo das lendas! top demais! rampa, passarela! aqui... tá chegando na parte final também! tá vendo aqui, ó! aqui eles vão fazer um muro aqui de contenção e finaliza com tela para proteger o povo! o povo vai acessar essa rampa aqui, ó! top demais, rapaz! top! simplesmente... top! e aqui tem uns caminhão trazendo que agora é... vai ter um evento aí... aí tem vários caminhões aqui trazendo... muita coisa, você vê! olha esse caminhão aqui! vão chegar lá, vão chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo! olha só! aqui um bocado de coisa descendo por aqui! do outro lado, próximo da portaria 3... também lá recebe... muita coisa! estacionamento... aqui em cima outro caminhão... trazendo alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que que é! top demais! aqui mesmo! agora aqui é o seguinte... vamos virar para cá... para cá, ó! vamos virar para cá... passarela... no jeito... essa aqui está no jeito... falta agora... é a passarela do outro lado... essa aqui, ó! essa aqui falta um acabamento também, ó! aqui a rapaziada... da engenharia... reunida aqui, ó! olha só! vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho! bem pertinho mesmo! ó! eles estão olhando aqui o projeto aqui e tal... esse é o povo da engenharia, os engenheiros! a papelada... é, rapaz! não é brincadeira não, vamos! essa rapaziada aí, ó! olha lá! passa um aperto danado, vamos! esse polvo aí, meu filho! passa apertado, vamos! porque... ó! a roleteira! creme em Deus pode! a bicha grita, meu filho! grita... grita mesmo! roleteira! agora aqui... semana que vem também, vamos pegar firme aqui, ó! aqui tem que colocar as formas... para vir finalizando aqui, ó! no concreto também, ó! top demais, rapaz! sensacional! eu tô falando aqui, meu irmão! eu tô numa fome danada! tô acostumado a falar, meu filho! eu tô com fome! eu levantei cedo hoje! comi só um bolo! ah! meu Deus do céu! top demais! aqui, ó! tem que limpar isso aqui tudo ainda, rapaz! tem que limpar isso aqui tudo ainda, rapaz! tem serviço demais ainda, viu! aqui tem que lavar isso aqui, ó! tem serviço demais para esse povo ainda! nosso Deus! agora eu? ah, eu! finalizar meu vídeo aqui, meu filho! então é isso aí, pessoal! inscreva-se em nosso canal! deixa seu like! comente! compartilha! e desde já! o meu muito obrigado! e até! o próximo vídeo! meus amigos! e minhas amigas do YouTube! um abraço, pessoal! fiquem com Deus todo mundo! e eu, meu filho! ah, eu! voltar pra cá, milhão! que eu tô numa fome danada!